Lugares lá, não presta para nada aquilo, parece-me assorrar para aquilo, não vale nada. Tem o Pampão Atlântico, tem a Filo, a Péria Internacional de Lisboa, tem um grande centro, um grande shopping no Centro Comercial, debaixo da gama, esta zona é toda nova, muito bonita, tem ali o Oceanário. Um grande templo muito bonito, SPorb, A CIDADE NO BRASIL Chegamos aqui em Viana do Castelo, em Portugal, tá? E agora a gente vai pegar um Uber pra ir pra casa do meu filho Que é onde a gente também vai ficar Tá? Ó Uma olheira danada Cansada Olha que bonito Podia ter filmado ali dentro pra vocês verem Mas depois eu filmo, não vai faltar a oportunidade Olha as plantas que eu trouxe do Brasil Chegou aqui Perfeitamente Perfeita Só o ouro Ó Nem murchou Que legal Ó meu quarto Pra eles não tá se meia dando bug aqui Mas porque o sinal tá ruim Ó Cortina eletrônica Ó Minha roupa eu pus aqui Porque senão vai esfriar muito lá fora E ó Corta a roupa Tô organizando ainda a mala aqui Isso aqui eu pus aqui pra pôr lixo Deixa eu apagar Deixa eu fechar a porta aqui Por causa do neném Aí aqui tem uma partezinha aqui Aqui tem a lavanderia Que eu tenho que filmar de dia Aí corredor Isso aqui é o quarto do Jonathan Ó Cortina também Guarda roupa Oi gente Bom dia Bom dia Bom dia Pra todo mundo Olha Deixa eu abrir aqui Ó Ó a porta aqui Ó Tá vendo? No automático Deixa eu ligar a luz aqui Ó Ó Olha que legal Tá vendo? Aí abre Essa é a porta do meu quarto Viu gente? Olha Tá sujo né? Óbvio Porque eu não lavei Ai Deus Isso porque eu lavei a semana passada Aí deu uns pingos né? Da poeira Aí deu uns pingos sujosos A porta Olha aqui fora Minhas plantas estão ali Olha Olha minhas plantas As plantas que eu trouxe do Brasil Gente Agora essas aqui Gente A pimenta daqui Que eu plantei Sementes Isso aqui é poejo Do Brasil Essa Essa Esse coentro Não sei se é coentro Se é salsa Acho que é salsa É daqui também Tá? Essas duas aqui é daqui Essas aqui é do Brasil Isso aqui é manjericão Se eu não me engano Vai passar Isso aqui é É Bálsamo Muito bom pro estômago Gente Trouxe do Brasil Isso aqui é Cidreira Muito bom pra fazer chá Adoro Tô aqui adulando Essa mudinha aqui Mas tá difícil Olha Isso aqui é coentro parar Que eu trouxe do Brasil Cebola Que eu trouxe do Brasil A mudinha de cebola Que tinha lá Eu trouxe Couve Essa couve aqui é daqui É uma couve de metro Ela fica enorme Olha gente Minha mudinha de babosa Essa couve aqui é do Brasil Deixa eu virar aqui Dá uma esquentada do outro lado Aqui é assim Tem que adular Olha essa couve aqui Essa couve é do Brasil Poejo Bastante poejo Graças a Deus Essas couve aqui é daqui É de metro também A minha cebola do Brasil É diferente a cebola daqui Gente E mais poejo Aí aqui é hortelã Vou ter que levar As mudinhas daqui Olha Botei uma mudinha de poejo Aqui também Tá indo Aí cebola Eu comprei Comi as folhas E plantei a raiz Aí ó Já tá dando folha de novo Tá vendo Olha o pé de laranja Gente Beleza Tão de laranja no chão Que perde Olha Pé de laranja Pensa na laranja boa Que eu vou sentir falta dela Aqui tá a minha porta Do meu quarto Deixa eu fechar só um pouquinho aqui Porque ontem Eles colocou fogo Colocou fogo aí Numa montanha Numa serra aqui E ontem tinha dois aviões E um helicóptero Pra apagar o fogo Então tá cheio de Negócio de trem queimado Então Tá aqui A porta Esse blackout aqui Ele é automático Olha Liga aqui ó Tá vendo Aí vai lá Olha Vai até lá embaixo Of course Ó Bateu lá Aí ó Começa a subir Pra fechar de vez Escurece tudo Tá vendo Apagar a luz Opa Escurece Ó Blackout Aí vem aqui Do outro lado Ó Tô apanhando o trem Até hoje Aí ele vai abrindo Ó Aí vai subir Tudo aqui no botão Porque tem uns Que é manual Né gente Isso aqui é Aqui é automático Tudo no botão Tudo apertando aqui Aí ele sobe 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 Aí eu gosto De deixar ele assim Ó Não tudo Assim Tá vendo E a porta É bem grandona Olha Essa é a porta do quarto Tá vendo E a cortina aqui Essa é manual Olha Essa A gente puxa Aqui ó Deixa eu ver qual delas Que é É essa Ó Lá se vem a cortina Tá vendo Essa é manual Se não quiser fechar a porta Fecha só a cortina Tá vendo Muito legal né Tá vendo Aí se não quiser Fica só com a cortina fechada Mas eu gosto do vento Então eu deixo ela aberta Olha Manual A cortina é manual Aí eu deixo ela aberta E deixo a porta aberta Só que tem um porém Aí ó Fechou Abriu ela Tá vendo aquela escada É o pessoal que mora em cima Aí ele sobe por aqui E dá de frente com o meu quarto Certo Então Tipo assim Não gosto Eu já não gosto de porta de sala Com todo mundo passando Olhando Quando irás no meu quarto Aí eu sempre deixo essa Esse blackout baixado até aqui Assim ó Porque aí não vê aqui dentro Dá uma escurecidinha né Mas a gente liga a luz E aí não vê aqui dentro né Pra não ficar Sempre que sobe e desce Sempre tá olhando aqui pra dentro Olha lá Aquele pé de mexerica Que é no quintal deles né Que é o mesmo quintal nosso Só que é dividido por esse muro Mas a gente pode ir lá Eles falaram que pode pegar E tem também muita couve lá também Que eu pego direto Aqui tem muito Tá vendo Olha laranja Outro pé de laranja ali É no quintal da Da parente dessa que mora de cá Não é no quintal dela mesmo Dessa de cá mesmo Da portuguesa Acho que é Se eu não me engano Tem Tem muito Muita laranja Tá vendo E aqui no quintal também De casa tem o pé Carregadinho de laranja Que é uma delícia E tá aí gente Meu quarto Depois se der Eu mostro a casa Pra vocês Que não é grande É pequena Já ouviu Viper Porque Eu não me engano Eu não me engano